Olá meus amigos, um grande abraço a todos. O DJI Smart Controller veio para mudar o padrão em matéria de rádio controle para drones. E hoje na coluna drone você vai entender o porquê. Salve salve moçada, muito obrigado pela sua presença aqui na coluna drone. Mais uma vez, é um motivo de muita alegria ter você aqui junto conosco na coluna drone. Você que está chegando agora no mundo dos drones, aproveita e se inscreva aqui na coluna drone agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Aliás pessoal, a minha campanha continua. Se você ver canal de drone e tal, vamos fomentar o nosso hobby pessoal. Vamos aumentar aqui a nossa visibilidade, se inscrevendo nos canais de drones também, tá certo? Então se inscreva na coluna, deixa um like também pessoal, porque esse tipo de conteúdo aqui dá um trabalho imenso fazer, tá certo? E aproveita também e deixa um like, deixa aqui as suas notificações também. Bom moçada, é o seguinte, hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês essa maravilha aqui, que é o Smart Controller da DJI, tá certo? Bom, antes de mais nada eu preciso falar para vocês, pessoal, vocês vão ver aqui, tá vendo? A qualidade aqui da tela é tão grande que a câmera que eu estou usando está tentando focar o que está dentro aqui da tela, tá? Então não tem o que fazer, vai ficar fora de foco às vezes, tá? Mas enfim, você que está chegando no mundo dos drones, você sabe que o drone é um rádio de controle, você tem um controle remoto para você operar o seu drone voando, etc e tal. O que que é isso aqui? É um controle remoto, da mesma maneira que existe o Flysky, o FrSky, o Spectrum, Futaba, Graupner, né? Todos esses rádios, a DJI criou um rádio para ela, para chamar de seu, né? Que é esse bonitãozinho aqui, esse drone, esse drone, esse rádio aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso aqui sim é um rádio, pessoal, rádio da DJI, tá certo? Ele serve, e assim, mas é muito mais do que um rádio, tá? É muito mais do que um rádio, pessoal, que realmente é uma plataforma de trabalho ou uma plataforma de multimídia. E eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês o porquê. Quem mandou esse rádio aqui para nós fazermos o review e mostrar aqui para vocês foi a DroneLivre, tá? Liga lá na DroneLivre e pergunta o preço, pergunta como você faz para comprar o seu novo ou usado. Como é que você pode comprar, assim, você que está fora de São Paulo, você também pode comprar na DroneLivre. Parcelamento, parcela em quantas vezes? DroneLivre. Aliás, o telefone deles está aqui na descrição, vale a pena você dar uma ligadinha e é isso que eu gosto bastante, pessoal. Você fala assim, cara, é assim, tipo, a tete ali falando com o pessoal para ter o melhor preço. Só que esse melhor preço vai ficar ainda melhor ainda se você falar que você veio através aqui da coluna Drone. Pessoal, por favor, não esqueça, fala que você veio da coluna Drone, porque assim eles dão aquele incentivo lá. Eles mandam mais produtos aqui para a gente mostrar aqui para vocês. E eu me dedicar um pouquinho mais sobre o mundo DJI. Porque aqui na coluna Drone você sabe que eu foco um pouquinho mais nos drones mais baratos também, tá certo? Não vou deixar de fazer, mas eu quero também mostrar, assim, o limiar da tecnologia em matérias de drones e rádios com drones também. Bom, então, pessoal, nós temos aqui um rádio cuja a funcionalidade dele, pessoal, é, assim, digamos, para poder você dar um novo patamar em relação aos voos, você que precisa do drone. Ou para o seu dia a dia, né, para você tirar uma foto bonita, uma imagem bacana. Ou então, de repente, para você que precisa, você trabalha aí, você é engenheiro, você é um arquiteto, você é um vendedor de imóveis, você, qualquer coisa. Você precisa de imagens com qualidade, mas qualidade de verdade, tá aqui, ó, o Smart Controller. Por enquanto, esse Smart Controller, ele funciona, ele tem um negócio chamado OcuSync. É um nome bonitão para o quê? Para identificar, assim, tipo, o sistema de transmissão dele, tá? Porque ele trabalha com duas bandas, com duas sistemas. Um é o 2.4 GHz e o outro é o 5.1 GHz. Você está familiarizado aí com o Wi-Fi, não é? É mais ou menos parecido com isso aí, certo? Só que, assim, é uma taxa de download ou upload, tá? Bem grande, bem bacana mesmo. E o que é legal, pessoal, que diferentemente, por exemplo, que no seu celularzinho ali e tal, usando outros drones da FIMI, né, etc., da Hubson, da Parrot, aqui você tem imagens aqui na tela em HD, tá? Imagens assim, tipo, em 1080p, para ser preciso. Por que que isso é bacana, pessoal? Imagina que você está fazendo a sua inspeção, inspeção na sua linha de transmissão, ou então inspeção na sua, você que vem de, você que mexe com arquitetura e tal, ou então seu engenheiro, e você precisa se aproximar de um determinado ponto ali, né, na sua, um lugar um pouco mais apertado, um pouco mais preciso. Com esse equipamento aqui, você consegue, por exemplo, visualizar coisas que você não vê em outros, você não consegue ver, por exemplo, você está lá com o seu Spark lá e tal, usando o celular aqui, você não consegue visualizar tão bem quanto você vai visualizar aqui, por exemplo, um fio, uma antena, um fio de alta tensão, ou então um fio mesmo, um fio de telefone que está passando ali, aqui você vê, tá? Em outros sistemas, você provavelmente, você não vai ver, você vai acabar dando um crash, tá certo? Então, pessoal, porque aqui nós temos 1080p, como eu falei, 1080p, e outra coisa bem legal, pessoal, é a quantidade de nits, né, é outro nome fresco para indicar a quantidade de brilho que a tela tem, já já vocês vão ver a tela ligada, que é, segundo a própria DJI, duas vezes mais intenso que o iPhone aí, esse iPhone top aí, que o pessoal usa bastante aí, tá certo? Então, são mil nits, né, de brilho total, e para que que você vai usar esse diabo desses nits aí? Para você poder visualizar todas essas qualidades, todas essas imagens, por exemplo, numa região solarada, né, isso é fundamental, porque afinal de contas, quando a gente está voando com o drone, a gente fica assim, ó, né, fazendo a cabaninha, aqui você não vai ver. Bom, então vamos lá, então nós temos aqui, o sistema Oculus 5 2, tá, versão 2, que por enquanto, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós, ele vai apenas funcionar, esse rádio aqui vai apenas funcionar na linha Mavic 2, tá, então o Mavic Pro 2 e o Mavic Zoom 2, e também, mais recentemente agora, lançou agora, o Mavic Air 2, ou seja, você viu lá, entrou lá nas especificações, Oculus 5 2, você pode usar esse rádio aqui, não funciona com o Oculus 5 1, tá, pessoal, só com 2 mesmo, por enquanto, tá, devido aí as características técnicas. Muito bem, então, ó, nós temos aqui um rádio muito bonito, tá, com aqui as anteninhas, ele tem uma boa empunhadura, ele pesa 650 gramas, tá certo, todo em plástico, aqui tem um emborrachamento, aqui, certo, eu vou mostrar aqui tudo para vocês hoje aqui. Bom, começando aqui em cima, então, nós temos aqui, nós temos um botão aqui na parte superior, ah, detalhe, eu vou falar aqui dos botões e a posição aqui, mas ele é bem configurável, você pode configurar do jeito que você melhor, a prova para você, o que você gostar mais, tá certo, tem uns botãozinhos lá atrás, você pode configurar ele do jeito que você quiser, certo, mas em suma, nós temos aqui um botão de Function, nós temos um botão Liga e Desliga, já já vou mostrar para vocês, aqui é o controlezinho normal com qualquer outro drone, nós temos aqui um Five Direction, né, um botão de cinco direções, então é para, você pode acessar um menu aqui, aqui outra coisa, papapá, e também pressionando, né. Aqui nós temos um botão central para, vocês estão vendo aqui, tem o T, ou P, melhor dizendo, o meio, né, de Positioning, que é o modo GPS do seu drone, aí você, dando o slider aqui para a direita, você tem o modo Sport do seu drone, e aqui a posição Tripod, tá, que é o tripé, para você fazer aí as imagens no modo tripé. Aqui o botão de Return to Home, tá, ou então Auto Land, também, né, porque ele vai voltar e vai pousar, aqui nós temos a função Pause, tá, por exemplo, você, imagina que você está fazendo um Hyperlapse, igual eu fiz lá, um Hyperlapse, e de repente você quer dar uma pausa no Hyperlapse, ou então você quer fazer, você está fazendo um Orbit Flight, e você quer dar um Pause, você aperta aqui, você não precisa ficar, caramba, não, aperta aqui rapidinho, pá, tá bom, e aqui nós temos um botão de Backspace, ou seja, de retorno aqui, ó, tá, e eu vou mostrar já já para vocês também. Na parte inferior, nós temos aqui dois pontos aqui de fixação, você pode colocar, por exemplo, um tripé, né, aquele tripé duplo, etc, tá, nós temos aqui um, eu não estou muito seguro se é aqui, ou se é nesse aqui, mas nós temos um microfone, sim, ele grava a voz, tá, e também tem um alto-falante aqui na parte de trás, aqui para você, para você ouvir aqui as configurações, ele vai falando, etc, né, bem bacana, bem bacana. Entrada USB-C, tá, que acompanha o carregador aqui, para você fazer a carga do seu, do seu rádio, aqui na parte superior do rádio, nós temos o quê? Nós temos o botão de Shot, né, que é um botão de, bem grande, inclusive, acho isso bem legal, botão de, para você tirar foto, botão aqui, o slider, né, aqui, nesse rádio aqui, pessoal, ele está configurado aqui como o EV, para você alterar a exposição, tá bom? Eu sei que está um pouquinho escuro, pessoal, porque se eu ligar a luz aqui em cima, o brilho aqui vai enlouquecer a câmera, tá, o brilho da tela aqui, tá, aqui nós temos uma entrada de USB, como vocês podem ver, o padrão, aqui é um cartão de memória, você pode colocar o seu cartão de memória aqui para você salvar as imagens, aqui nós temos uma entrada HDMI padrão, isso aqui é bem legal, e para você que está chegando agora, para que diabo que eu vou usar um HDMI? É simples, a DJI dispõe de um troço chamado DJI Crystal Sky, tá, esse treco aí, nada mais é que uma tela, na tela, negócio que eu tenho aqui, só que é uma tela desenvolvida para drones, tá, para quê? Para você estar voando, você estar visualizando, não somente no seu rádio, ou então no seu, no seu device, no seu, no seu celular, você consegue transmitir as imagens para que a pessoa também, uma outra pessoa, por exemplo, possa acompanhar as imagens através desse Crystal Sky, aí a DJI não satisfeita foi lá e criou esse rádio aqui com essa entrada HDMI, porque eu posso ligar meu HDMI aqui e plugar numa TV, por exemplo, qualquer TV, que tem entrada HDMI, você vai lá, coloca o cabo aqui, pá, 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 e aí as imagens que estão aqui, você vai transmitir na tela do seu, do seu aparelho de televisão, então o seu monitor, top, top, tá, vamos lá, aqui é o botão de recorder e aqui é o botão, nessa, nessa configuração aqui do, o, o, o dono da, dessa máquina que ele deixou, aqui é o botãozinho de você alterar o pitch da câmera, do gimbal, lá da câmera do seu, do seu drone, certo, virando aqui atrás, então nós temos mais botões, a, que são botões aqui de configuração, essa configuração aqui é a configuração que você desejar, se de repente você quer, quer deixar aqui para, a, trocar de imagem para, para, ou aqui, ou aqui, tá vendo, ótimo, esse nosso aqui, ou aqui, ou aqui, você quer alterar o modo de exibição, por exemplo, do mapa, você pode configurar do jeito que você quiser, tá bom, aqui nós temos, isso aqui, esse espacinho, para que, você pode tirar isso aqui, ó, desrosquear, e colocar ele aqui, certo, fantástico, fantástico, bem simples, tudo bem que eu já vi isso em outros drones e tudo bem, tá, mas é bem legal também, e aqui são as anteninhas, tá, antenas eu já deixo de, de, já vou falando aqui para vocês, se você vai, quando você for voar, padrão, é você deixar a antena assim, ó, do jeito aqui, ó, ele tem duas, ele tem várias, duas posições, você tirou aqui, primeira posição e a segunda posição, tá, então você vai voar, você vai voar assim, ó, segurando aqui, e a antena vai ficar na posição, na, 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 na best range da, 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 da transmissão, tá certo, ou então agora você vai, você vai um pouquinho mais longe, né, você vai fazer um take de um barco, tá muito longe, então você levanta aqui, você aposiciona a antena para o lado do que tiver o seu drone, fácil, fácil, outra, pessoal, uma coisa que eu achei muito, muito bacana, coisas simples me encantam, e que são inteligentes, é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu com um dedo só, eu tô aqui pilotando o drone, eu tô baixando aqui o gimbal, fazendo aquele, aquele take bonito, tal, e com um dedo só, eu levanto as duas antenas, diferentemente, por exemplo, do FIMI, que você tem que levantar antena por antena, não, aqui você levanta as duas, fantástico, tá, muito bacaninha também, tá certo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar daqui de hardware, não, tá certo, e aqui é uma saída de ar, porque é o seguinte, pessoal, esse rádio aqui, por ele ser muito parrudão, né, ele esquenta, claro, né, só que eu tenho uma tela, ele tem, dentro dele, dentro dele, tem um funk, tá, um funk, né, um sistema de exaustão do ar quente, ele pega o ar quente e joga para fora, tá, então não cubra essa parte aqui não, tá, não cubra, porque ele vai jogar o ar para fora, e aqui nós temos as baterias, elas estão nessa posição aqui, ou seja, nós temos disponível aqui 5.000 mAh de bateria, né, de capacidade, que permite um work time de 2 horas e meia, tá, então você pode ficar 2 horas e meia usando o seu rádio, é pouco, olha pessoal, é assim, digamos que é se você considerar que o drone voa quase 31 minutos, tá certo, então você faz aí 4 baterias, por exemplo, já fica, já começa a ficar meio apertado o tempo, mas se tem um carregador, você pode carregar ele tranquilamente, deixa eu dar uma limpadinha aqui na tela, bom, seguinte pessoal, então vamos ligar aqui, ligar aqui o rádio, para ligar aí bem simples, ah, antes que eu esqueça, você que, você vai, por exemplo, fazer uma viagem lá para Dubai, então fazer, ir lá para o Zalp, vai esquiar lá em Bariloche, etc, a temperatura máxima de operação do rádio é de 40 graus Celsius, né, e mínima de menos 20 graus, tá certo, então você tem esse range aí para você operar, bom, então vou abrir aqui, vou fazer a ligação aqui, basta você apertou aqui, você vai ver o nível da bateria, apertou, segurou, igual a qualquer outro drone, tá, ele vai dar, ah, ele também tem esse, ele tem, sabe aquele vibra-call de, 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 de celular, então ele também tem o vibra-call, isso é bem legal, na hora que você está voando, não está em um ambiente barulhento, né, então você tem aquele barulho lá e tudo mais, né, aí isso acaba ajudando, bom, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu vou baixar um pouquinho aqui vocês, pessoal, para poder mostrar um pouquinho das características aqui do rádio, é uma pena, é uma pena que eu não tenho máquina suficiente para poder editar vídeos em 4K, mas realmente, pessoal, a qualidade das imagens que estão aparecendo aqui, pessoal, é, assim, excelente, tá, bom, vamos agora então mostrar aqui umas das principais características aqui desse glorioso drone, ou, desse rádio, é o seguinte, pessoal, primeiro, ele é sensível a toque, tá, então ele é touchscreen, touchscreen, então você pode apertar aqui e dar um touchscreen, eu vou, estou apertando aqui, que eu acho mais fácil, né, para mim eu gosto mais aqui, estou apertando o backspace aqui em cima, tá, aqui dentro, pessoal, nós temos o, o, roda o Android, tá certo, o, é o Android, né, voltado especificamente aqui para esse rádio, tá certo, e ele roda o Android Nougat, tá, bem bacana, tudo bem, deixa eu baixar um pouquinho o brilho, aqui você abaixa o brilho, abaixa a configuração aqui do, da, do, do, dos sons, né, que vai ser gerados, uma outra coisa também que eu acho muito interessante de desligar o HDMI, vamos usar, que é o seguinte, ele tem Bluetooth e Wi-Fi, então se você quer conectar o seu rádio à internet, você consegue conectar, então eu quero fazer uma, uma atualização, eu quero fazer um, uma, por exemplo, uma, hoje em dia que está todo mundo fazendo live, um monte de sertaneio de fazer live, você quer fazer uma live também, faz tranquilo, de boa, tá, você pode conectar, você tramite ao vivo via Facebook, YouTube, etc, tá, porque tem um, é, compatibilidade com Wi-Fi, tá, tá certo, ah, o que mais, o que mais, ah, também tenho que lembrar para vocês que ele tem uma memória interna de 16 GB, tá certo, expansível com cartão de memória que eu mostrei aqui para vocês lá em cima também, e outra coisa também que eu acho, eu estou falando aqui, mais uma vez, pessoal, não uso roteiro, não gosto de roteiro, é o seguinte, é, afinal de contas é uma conversa, eu gosto de conversar aqui com vocês, tá, vocês já estão acostumados, é o seguinte, ele reproduz em 4K, tá, mas essa reprodução em 4K não é o que está vindo lá do drone, tá, então ele vai, o drone vai mandar para cá, você pode salvar essas imagens, e depois eu posso ver as imagens coletadas lá, que você fez lá no seu drone, eu posso assistir essas imagens aqui em 4K, a 60 FPS, 60 frames, tá certo, ah, que é muito legal, tá, então esse detalhe eu preciso deixar bem marcado, ele não vai reproduzir 4K, as imagens que está vindo lá do drone, vai vir para cá e você vai visualizar em 1080p, mas eu, depois que eu voar, eu posso ver o que que eu captei aqui, usando esse, 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 esse rádio em 4K, certo, bom, como eu falei, então, vamos fazer, xeretar aqui, ó, as principais configurações, isso aqui, pessoal, é, é muito parecido com o de um celular, com qualquer outro, ó, tem um Golxer, Switcher Craft, né, Wi-Fi, etc, temos aqui, ó, o brilho máximo da tela, né, logicamente que o meu celular, ele está ajustando aqui, né, ele não permite mostrar todo o brilho da tela, né, ele reduz, etc, tá, então nós temos aqui, ó, Connect Your Drone, né, você liga, é, liga lá o seu drone, aí ele vai se conectar o drone, basta apertar em Go, já já vou mostrar para vocês, e aqui nós temos os files, tá, é, você vê aqui, eu posso instalar programas nele, então, por exemplo, você usa o Drone Deploy, você usa o seu Leach, você pode instalar aqui os seus programas prediletes aí para você fazer os seus trabalhos, certo, então nós temos o que, é, ah, uma outra coisa, pessoal, eu, é, eu queria mostrar os modos de voo do drone, o que que ele faz, etc, não posso fazer isso, por quê? Primeiro que eu tenho pouquíssimo tempo com o drone, porque eu preciso devolver, e segundo, porque como o rádio não é meu, né, eu não consigo instalar o programa de minha preferência para fazer a edição depois no meu computador, captura de tela, tá certo? Captura de tela, mas você pode instalar, tá bom? Bom, então nós temos o DJI GO 4, eu não vou falar muito sobre ele, porque tem um vídeo de um, de um, do DJI GO 4 para o Spark, que é assim, é, é, sem dúvida alguma, pessoal, é, o pessoal relugiou bastante esse vídeo, então, se você quer saber, tim, 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 por DJI sobre o GO 4, vai no vídeo lá, eu vou deixar para vocês também, vocês assistirem aqui em cima. Aí nós temos aqui, o flight restriction, é, a restrição do, 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 de voos, né, os passos aonde você está restrito, tá, só vou mostrar aqui para vocês, rapidinho aqui, aqui nós temos os tips, né, ou seja, são as informações mais rápidas para você, você, é, de configuração, as, as features, né, o que que nós temos de features, do rádio, etc, papapá, isso aqui vocês vão ler com carinho, com atenção, tá, só estou mostrando aqui, rapidinho para vocês aqui, lembrando que vocês querem ver a informação melhorzinha, dá um pause aqui no, 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 no vídeo, e aí vocês veem as informações que vocês estão, assim, procurando, tá, que eu vou acelerar aqui para, o vídeo já está longo, tá, GoShare, como é que você vai fazer o GoShare, etc, papapá, special features, etc e tal, etc e tal, tá bom? Bom, vamos lá, próximo, File Manager, clicou aqui, nós temos aqui, vou mostrar aqui para vocês, o File Manager, Então nós temos aqui, ó, os vídeos que estão armazenados aqui, tá certo? Nós temos aqui as imagens, as fotos, eu não vou abrir algumas pastas, pessoal, porque tem, ah, imagens pessoais aqui do proprietário do rádio, tá certo? Ah, o Installation Package, os arquivos, está em RAR, né, que suporta RAR, tem a pasta Draft, Downloads e o DJI GO 4 Media Files, tá certo? A memória externa, a memória interna, né, está aqui de, você tem a quantidade de memória interna e está sem o SD Card, tá bom? Ah, deixa eu corrigir só uma coisa, tá, pessoal? Ele tem uma memória interna, tá, que vocês estão vendo aqui, e você pode aumentar essa memória para 16 GB, tá? Não sei se eu falei certo anteriormente, então já estou deixando corrigido aqui, tá bom? Beleza? Aqui tem o Internal Storage, aqui nós temos uma visualização gráfica da quantidade de Internal Storage, aqui você clicando aqui em Internal Storage, aqui nós temos, eu não sei o que eu falei lá, mas eu confirmo aqui, tá? Ele tem aqui 11.28 GB de máxima, certo? Então, expansivo com cartão de memória, tá certo? Então, deixa eu deixar claro aqui, então, por que não vai aparecer aqui esses 16 GB? Porque tem a questão do que é usado pelo Android, tá certo? Beleza? Bom, então vamos voltar aqui, aí nós temos o que aqui mais? Lighting Browser, esse Lighting Browser precisa também da internet, para, é questão assim, de você, visualização de descargas eletromagnéticas, de raios, essas coisas, tá bom? Bom, Serings, aqui nós temos todos os Serings, eu vou dar só uma passada aqui para vocês verem, aqui, o que que nós temos de configuração, né, de Tethering e tal, dar um pause aí para vocês verem, o que que nós temos em cada um deles, tá certo? Compass, Ah, ele tem um, ele tem aí um Compass interno, então, tem as notifications, você pode configurar as notificações, os aplicativos que estão disponíveis aqui, são esses aqui, pessoal, etc, língua, date, ou seja, basicamente, pessoal, um, é o sistema Android, tá certo? Bom, FPV, é, esse aqui eu precisaria estar com o drone ligado, eu vou ligar já já para mostrar aqui para vocês um pouquinho das imagens, aqui do DJI GO 4, certo? Nesse, nesse aqui, pessoal, nós temos o que aqui? Nós temos imagens, é, eu não vou rolar aqui as imagens, olha lá, o fã ligou agora, eu não vou rolar aqui as imagens, por quê? Porque, é, nós temos aqui, como eu falei, imagens pessoais, então, eu não vou abrir, tá? Aqui nós temos o álbum, tá? Você pode então selecionar as fotos, e os álbuns separados aí, por imagens e por vídeos, tá certo? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou ligar lá o drone, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, a, um pouquinho das imagens, lá, gerado pelo drone. Prontinho, o drone já está ligado, então, vamos lá, clico aqui em Go, tá aqui, eu vou cancelar aqui, que é um update, e aí você clica aqui, aqui nós temos, pessoal, se você assistir lá, o vídeo lá, do, que eu mostrei, o DJI GO 4, para o Spark, é a mesma coisa, tá? Com algumas outras coisinhas diferentes, a gente vai mostrar rapidinho, aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em Go Fly, tá ok, bom, essa aqui, a imagem lá, captada pelo drone, tá certo? Então, nós temos, como vocês veem, pessoal, o layout é o mesmo do, 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 Go 4, normal, né? É, vocês estão vendo aqui, eu estou com o, eu estou aqui com a, a, o ventilador, porque é o seguinte, é, como eu vou ligar o drone, eu vou ficar um tempinho com o drone, parado, então eu deixo um ventilador, para quê? Para simular, como se fosse o ar passando, pelo drone, e não gerar aquecimento, não acontece isso, tá? Mas como o meu, como o drone não é meu, então o cuidado, ele triplica, né? Isso aí chama-se zelo, tá certo, pessoal? Então, isso aqui está um, um ventilador simulando, o drone, o voo do drone, que aí ele, diminuiria a temperatura, tá? Para não superaquecer, e tudo mais. Vamos lá, então nós temos, esse aqui então, o DJI GO 4, normal, uma coisa interessante, que o outro, que o Spark não faz, por exemplo, é isso aqui, você tem total liberdade, do gimbal, tá vendo? Ó, você pode mover o gimbal, para baixo, para cima, né? O gimbal, ele tem uma, porque o gimbal dos outros drones, ele só faz assim, entendeu? Para cima e para baixo, esse aqui não, esse aqui ele, eu estou ligado aqui no, no Mavic 2, ele vira para todos os lados, pessoal, é aí, você que curte fazer aqueles voos, de exploração, com o goggles, da DJI, putz, é mão na roda, certo? Bom, então pessoal, basicamente, é isso aqui, tá? É um DJI GO 4, normal, como eu falei anteriormente, com algumas, variantes, aqui em relação, a operação, do Mavic, no caso aqui, do Mavic 2 Pro, certo? Mas assim, pessoal, é assim, sem, sem, sem sombra de dúvidas, um sistema extremamente, bacana, para você fazer, assim, é, que eu acho muito bacana, pessoal, eu estou lembrando agora, é a rapidez, a facilidade, com que, rapidez, né? Na conexão, porque afinal de contas, você está lá, você está voando, com o seu drone, por exemplo, e, você está chegando lá, no campo, lá, você liga, em 30 segundos, o drone já está pronto, para voar, né? Da caixa, em 30 segundos, já está prontinho, para voar, com esse sistema aqui, outra coisa, que eu acho bem legal, que é a facilidade, pessoal, assim, que você não precisa, ficar levando o cabo, ah, esqueci o cabo OTG, então, ah, eu preciso fazer o Wi-Fi, a ligação Wi-Fi, não, tem nada disso, você pura e simplesmente, liga o drone, e ó, pum, sai para voar, certo? Com esse rádio aqui, pessoal, usando o Mavic 2, né? Algumas pessoas acharam, que eu esqueci, de falar distância, não, esqueci, porque isso aí, é questão mais de, rádio transmissão, tá? Então, com esse rádio, com o Mavic 2, né? Ele chega, a, a 8 quilômetros, a 8 quilômetros, tá certo? Distância máxima de 8 quilômetros, tá certo? Então, com esse rádio aqui, você chega a essa distância, ou um pouquinho menos, depende de você estar voando, no meio da, numa região mais, com mais interferência, né? Ah, você tem, uma, digamos assim, você tem uma, uma visualização em HD, digital HD, tá? Até 8 quilômetros, tá certo? Então, assim, pessoal, realmente, é uma baita, é um baita do investimento, investimento, você ter um rádio, desse aqui, para o seu drone, para a sua linha Mavic, tá? Ou melhor, para a sua linha DJI, especificamente, tá? Aqui tem a entradinha, aqui, onde você tem todos os, os vídeos, as imagens, as imagens que eu fiz aqui, pessoal, realmente, é, muito bacana mesmo, esse glorioso rádiozinho aqui, tá certo? Olha, moçada, para não dizer que esse rádio aqui, ele tem tudo de bom, tem uma coisa assim, que realmente faz muita, muita falta de verdade, que é a necessidade, né, que a DJI deveria ter colocado, né, a necessidade aí, de uma, aquelas correntinhas que a gente coloca na, no pescoço, tá? Pessoal, isso faz muita falta, porque ele é pesado, então, às vezes, você quer, por exemplo, você quer fazer uma anotação, você está lá voando, você quer fazer uma anotação, enquanto está voando, num papel, alguma coisa rapidinho ali, você não tem aonde apoiar o rádio, né, e você não tem aqui, pelo menos, olhando aqui, tirando essas duas entradinhas aqui, que de repente, pode ser algum tipo de, de, de suporte, alguma coisa assim, não sei, mas, é, você não tem aonde colocar o rádio, tem que colocar o rádio no chão, isso não é legal, tá? Então, a falta de uma, uma correia aqui, igual você tem nos rádios, Flysky, FR Sky, Futaba, Graupner, isso realmente faz muita falta, ele é pesado, tá? E, e assim, dá uma dó danada, de colocar um rádio desse, por exemplo, no chão, tá? Então, isso aí realmente, é uma necessidade, que eu acho que, nas próximas gerações aqui, de rádio, Smart Controller, vai aparecer, tomara, porque, realmente, é uma coisa tão simples, né? Bom, moçada, é o seguinte, o que eu tenho pra dizer pra vocês, sobre, esse sistema aqui, eu já tô, há, três dias voando com ele, já fiz vários voos aí, diurnos e noturnos, eu vou mostrar pra vocês, esses voos, subsequentemente aí, depois do próximo voo, que é o teste de voo dinâmico, com drone, tá certo? Com o Mavic 2, e assim pessoal, é, realmente, é um investimento que, eu acho que assim, se você, se você precisa, de um produto, de excelência, um produto, de qualidade, se você não abre mão, de fazer, uma operação segura, uma operação, extremamente calculada, pensada, você que, você que mexe com, mexe com esse negócio, de drone deploy, essas coisas, gente, realmente, ou então, pra você mesmo que, igual a mim, por exemplo, que você gosta de, de fazer, boas imagens, tal, e ter precisão absoluta, o nível de precisão, aqui, desse, scroll aqui, pessoal, na hora que você, vai baixar o gimbal, nossa, é, realmente, é, impressionante, vocês vão ver, nas imagens, inclusive, no próximo vídeo, tá, eu convido vocês a assistirem, vocês precisam disso aí, pessoal, olha, é um baita investimento, ter um rádio desse aqui, o smart controller, tá certo? e eu, mais uma vez, eu lembro de vocês, que aqui na Drone Living, você tem, todas as informações, qual preço, etc, liga lá, e fala com o pessoal lá, que vale muito a pena, você saber, como você pode comprar, esse rádio aqui, e tantos outros produtos DJI, novos e usados, e parcelar também, vale muito a pena, tá certo? Liga lá, e fala que você veio aqui, da clube na Drone, tá certo? então pessoal, então não deixe de assistir, os próximos vídeos, sobre o Mavic 2, que tá muito legal, curte drones, goste do assunto, então se inscreva, agora mesmo, aqui na coluna da Drone, toda semana, tem vídeo novo pra vocês, e a gente se vê, no próximo vídeo.